Futebol. Em tempo de Copa das Confederações, garotos entre 13 e 14 anos de idade de Votuporanga representam a cidade na semifinal da Copa Paulista de Futebol de Base. No domingo, a garotada encarou o penapolense. Vida de jogador de futebol é assim. Ajeitar o meião, receber as camisetas das mãos do treinador e o principal. Ouvir bem as recomendações para que tudo dê certo quando o time entrar em campo. Hoje é o dia de a gente fazer uma boa vitória aqui para depois ir jogar contra eles, contra o Penápolis, lá na casa deles, dependendo apenas do empate. E é claro, pedir aquela ajudinha divina e o grito de guerra. O time de Votuporanga disputou o primeiro jogo da semifinal da Copa Paulista contra os garotos de Penápolis no último domingo no Plínio Marim. Nas arquibancadas, a torcida mais fanática do mundo, composta pela família dos jogadores. Os pais garantem que o apoio é o que não falta. Muito bom ver o filho jogando, lutando. E a gente está aqui com um sentimento, com o coração vem na boca, esperando que, principalmente hoje, que ele saia com a vitória. E a gente acredita nisso. Tem sonhos disso, ele gosta do futebol, o esporte para ele é tudo. Então a gente sempre apoia, leva, vamos nos estádios com ele, onde for preciso a gente vai. E eu acredito que Deus que prepara, vamos ver o futuro como que é. A sentimento é de dificuldade, muitas vezes o coração vem na boca, porque você quer ver sempre o melhor. E pai, você sabe que pai sempre é mais difícil. Mas a gente está firme e acreditando que, principalmente hoje, que eles vão ganhar. O filho de José Carlos é o lateral direito Tiago. O garoto ainda é tímido com entrevistas, mas revela o amor pelo futebol. Gostei, desde criança, jogar com uma paixão. Pretendo fazer o espaço da vida. Nas arquibancadas também encontramos um ilustre torcedor. O volante Anderson Pedra, atualmente no Esporte Recife, foi ao campo para lembrar os tempos na base em Votuporanga. De mim não era diferente. Realmente passei por aqui, também jogando para o Marinho, em vários campos aqui, querendo ser jogador e conseguir. Então, vim assistir o jogo deles, tem amigos aí que estão jogando. Então, é um privilégio para mim. Quando a bola rolou, o time de Votuporanga teve dificuldade e tomou dois gols do atacante Leandro de Penápolis. No fim do primeiro tempo, o zagueiro Joeder diminuiu para os donos da casa. Com a derrota por 2 a 1 em casa, os meninos de Votuporanga terão uma semana para treinar para o jogo da volta em Penápolis. Uma vitória lá. Pelo placar de 1 a 0, leva o jogo para as penalidades. O regulamento do campeonato prevalece. Nossa, se a gente ganhar de 1 a 0 lá, a gente consegue levar o jogo para o pênalti. E hoje, infelizmente, nós tivemos um desfalco aqui, que é o nosso artilheiro, o Jean. Nós vamos contar com ele. Nós temos uma grande expectativa de empatar, de ganhar o jogo lá, empatar os resultados e levar para os pênaltis. E a Votuporanga se volta a encarar o Penápolis no dia 23, no próximo domingo. E desta vez, precisa da vitória fora de casa. E a Votuporanga se volta a encarar o Penápolis no dia 23, no próximo domingo.